Ovo. Peço desculpas por essa abertura, eu não tinha nada melhor em mente. Mas enfim, senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje estamos prestes a conferir aqui pela primeira vez um jogo intitulado como Yolkid. A tradução pra isso eu não faço a menor ideia, mas eu vou improvisar aqui, eu vou chamar esse jogo de Gemado. Pode ser? Tá bom pra você? Pois bem, é um jogo que envolve ovo, caso você não tenha percebido. E é literalmente a única coisa que eu sei desse game e eu tô prestes a dar uma conferida nele aqui junto com vocês, tá bom? Então, desde já eu já vou avisar pra vocês que o link do game está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Então se você curtir, vai dar uma conferida que você não vai se arrepender, beleza? Dito isso, se inscreve no canal, deixa um like pra não perder nenhuma novidade e vamos partir direto pro jogo do ovo. E não, não vou quebrar isso na minha cabeça, vai dar muito trabalho pra limpar. Muito que bem, senhoras e senhores, aqui estamos nós na tela de título do game que, como você pode ver, tem um clima bem natalino, tá? Não tenho certeza porque a gente tá próximo do Natal, na data que eu estou postando esse vídeo, ou se de fato é o tema principal do game. Eu tendo a acreditar na primeira opção, tá? Então, vamos começar isso aqui, só um detalhe, não faça a menor ideia do que se trata esse jogo. E eu acho que esses são os vídeos mais interessantes aqui porque eu não sei o que esperar, tá ligado? Então, vamos clicar pra começar e vamos começar, né? Ok, eu tô vendo um ovo se espreguiçando e dando uma cochilada, velho. Eu vou chamar você de Gominho, pode ser? Não sei por que Gominho, eu ia chamar de Geminha, mas Geminha fica um nome meio... Não sei, Gominho pega melhor, tá ligado? Então vai ser Gominho, ok? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhada nos settings aqui pra ver se tem alguma coisa. Aparentemente não, senhoras e senhores, tá tudo ótimo. Temos alguns modos de jogo aqui, campanha e endless, que eu imagino que seja um modo aí que você fica jogando infinitamente até você perder, tá? Mas como eu não sei do que se trata o game, eu vou no modo campanha pra aprender, tá? Vamos começar aqui. Dificuldade normal, fase de começo, cozinha. Sim, porque afinal de contas se você tá lidando com ovo, você vai lidar com ovo no banheiro, né? Pelo menos eu espero que não. Nossa, não deu nem pra ler a dica. Vamos ver a história do game então. Vai tomar lore por trás do bagulho, vai ser tipo um bagulho de terror, tá ligado? Tá, tem um cientista maligno. E ele colocou o bracinho de robô num ovo. E ele destruiu o meu ovo. Ah não, o ovo pelo menos tá bem. Tá, tá ótimo, velho. E aí os bichinhos criam a vida, aparentemente. O que que tá acontecendo? Tá, ele tá fritando alguém? Ele tá fritando o irmão dele? Meu Deus! Olha a cara desse maluco! Se fosse você eu não pulava não, meu nobre. Não vai dar bom não. Não vai dar bom. Não vai dar bom. Mano, eu não sei o que aconteceu, mas o PC acabou de atualizar. Do nada. Só do nada, tá ligado? Eu tô... Com um pouquinho de choque. Eu tô com medo que isso aqui tenha feito um omelete no meu computador. Aqui, ó. Tá aceso. Tá reiniciando. Maluco. O jogo é peligroso, meu nome. É o jogo do som. Carinhão, o jogo do som. Ok, senhoras e senhores. Consegui reiniciar o game aqui, tá bom? Não tenho certeza do que aconteceu. Talvez isso tenha rolado porque o jogo deu uma espécie de problema depois da cutscene. E o meu PC, ele tava precisando de uma atualização. Já fazia mais ou menos uns dois dias. Talvez ele tenha forçado essa atualização na hora errada. Não tenho certeza. Mas de qualquer maneira, vamos retomar aqui. Eu já testei. E de fato ele tá entrando aqui nesse tutorial, tá bom? A partir daqui eu já não vi nada. Ok? A gente precisa mover os braços com WSD. Ixi Maria, mano. Nossa senhora, tortaço, velho. Ah, e o braço vermelho, o braço direito com analógico. E aí você segura com a mão direita com a barra de espaço. E com a mão esquerda, eu imagino que clicando, né? Ok. Achei errado, ó. Dando umas pegadinhas aqui, mano. Pegue com ambos os braços. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Opa, pera aí. Tá. Ok, agora eu preciso... Nossa, esse... Meu Deus. Ok. Quando eu estiver colocando pra cima, deixe... Ah, entendi. Quando eu for puxar pra cima com os dois braços, eu preciso... Tá, deixa eu ver se eu entendi direito. Eu preciso, tipo, fazer o seguinte, ó. Eu preciso soltar. Tipo assim? Acho que é isso, né? Aê, garoto! Subimos, mano. Consegui? Ganhei? Agora não quebre. Aí fica difícil, hein, meu nobre? Eu já cheguei, mano. Não era isso que você queria? Ah, talvez eu tenha que subir ali. Caraca, que joguinho da hora, mano. Eu não sabia que o jogo era assim, velho. Pera aí. Eu tava achando que, tipo, ia ser, sei lá, um jogo de culinária, tá ligado? Alguma coisa do tipo. Não, é esse tipo de game aqui que eu vou me lascar muito pra jogar. Vai, aí. Não, pera. Tá, eu não consegui ir pra lá. Por que que tem um cigarro preso na porcaria da geladeira, meu nobre? Que diabo de cozinha é essa que você tem, mano? Ok. Ixi! Ai, 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 eu vou ficar gemado. Ai, eu vou ficar gemado. Calma, segura, garoto. Segura, segura. Será que eu preciso ir pra lá? Ah, não. Eu preciso... Tá, tem uma seta indicando onde eu preciso ir. Eu sou meio burro, às vezes, né? Pera aí. Não! Pera aí, vamos dropar por aqui? É isso? Ah, tem que ir ali pro lado, entendi. Ai, quebrei! Nossa senhora, que medo. Pera, pera. Caraca, isso é perigoso. Isso é perigoso, velho. Eu vou perder toda a gema do ovo, mano. Pera aí. Vai, levanta, sobe. Aí, ó. Vai... Nossa, isso aqui parece um bagulho de filme zumbi. O chapéu do Woody! Meu Deus, eu consegui... Quê? Aperta o botão errado, era o botão erro. Apertei o R e ele explodiu, cara. Que maravilhoso, cara. Ok. Ok, agora eu virei um ovo podre. Ai! Eu virei um ovo podre, cara. Que nojo. Pera. Tá, o braço direito é esse. Acho que agora eu entendi porque o jogo ele recomenda que você jogue no controle no começo dele, tá ligado? Mas eu optei por jogar no teclado e no mouse porque eu gosto de ter desafios na vida. Olha isso. Nossa! Olha lá! Um ovo foi assassinado e você está rindo? Que isso, mané? Vamos subir. Opa. Tá, pera aí. Eu vou ficar sempre segurando pra cima aqui, pro lado. Mano, olha isso. Que creep esse ovo subindo aqui. Todo torto, irmão. Olha isso. Tá, e agora a gente solta aqui. Opa, tem uma... Tem um... Meu Deus! O maluco tá tentando me bater, velho. Se ele acertar, acho que já era, hein? Pera aí, eu tenho que ligar o micro-ondas, velho? Que diabo é isso? Mas que tipo de micro-ondas é esse que você deixa em cima da geladeira, irmão? Como é que... Tá, eu... Eu vou estourar o ovo! Não! Ai, meu Deus. Eu matei meu irmão, velho. Isso tá muito triste. Isso tá muito triste, velho. Eu vou chorar muito. Ai, ai, ai. Olha a espátula. Ixi, pera aí. Deixa eu cair. Isso, boa, garoto. Ah, peguei uns... Legal! Agora posso virar um diabo necessário, mano. Eu sou um ovo diabólico, cara. E os ovos tá tudo morrendo na minha frente. Que creep, velho. Nossa, esse jogo é divertido. Então eu imagino que o modo Endless, tipo, você fica escalando infinitamente. Pera, mano. Sobe, sobe. Como é que a mostarda vai quebrar o ovo? Isso não faz o menor sentido, mano. Mesma coisa que você falasse, sei lá, mano. A água ganha da corda, mano. No jogo de carta do Pokémon lá, velho. Qual que é o sentido disso, irmão? Vamos pegar mais um troféu, por exemplo. Ser um ser humano maravilhoso. Vamos lá. Peguei. Nice. Tá, e agora? O que você quer de... Nossa, eu tenho que subir ali, velho. Putz, você lascou, velho. Pera aí. Pera, pera aí. Agarra, agarra, desgraça. Pera aí. Segura aí. Agora eu vou fazer tudo pra cima. Aê, agarrei, agarrei. Tá, beleza. Segura assim, mantém. Nossa senhora. Isso aqui vai ser difícil. Isso aqui vai ser complicado. Ok. É pra cá que eu preciso vir? Ou é pra lá? Ui! Meu Deus! Pega, garoto. Nossa. Eu tô assim... Mano, eu sou muito pro player. Eu sou muito pro player no jogo do ovo. Não destrua o meu ovo. Eita, peste. Calma. Oh, tem um bagulho aqui embaixo. Eu quero. Aê, garoto! Kebab? O que é kebab, mané? Eu virei um espetinho de carne, mano? Um espetinho de gato, velho? Que isso, meu nobre? Vamos lá. Uh! Voei! Meu Deus! Esse jogo é muito bom, cara. Calma aí. Ai, ai. Segura, segura! Pegou o troféu. Por enquanto eu tô bem, velho. Por enquanto eu tô bem. Esse jogo é difícil. Esse jogo me lembra muito aquele jogo lá do Getting Over with Benedict Food, tá ligado? Só que aqui realmente é uma comida, não é um nome. É Benedict Food de comida, tá ligado? Aqui é uma comida... Eu vou tomar uma facada, pera. Calma. Segura. Segura. Vai, vai, agarrinha! Agarradinha. Agarradinha. Meu Deus! Segura! Eita, caçarola. Pegamos na taça. Não quebra essa taça porque é cara, meu nobre. Seu dono vai ficar bravo. E eu consigo... Não! Eu vou quebrar! Eu vou quebrar! Eu vou cair! Eita! Ah, tem checkpoint. Ah, então as taças é como se fosse checkpoint? As taças não, né? As canecas? Sei lá que diabo. É isso, mano? Nossa senhora, isso aqui vai ser complicado, ó. Vamos só dar umas agarradinhas. Eu quero virar um sorvete. Eu quero virar um sorvete. Como é que eu vim no sorvete? Eu quero virar um sorvete! Ah, tem que quebrar a taça? Dá pra quebrar a taça? Não! Eu quero o sorvete! Nossa, eu caí do lado do... Eu caí do lado do IP, velho. Duvida por quê. Lava-louça é IP. Eu sei que não é essa música, mas enfim. Peguei, Danis. Peguei o sorvete. Apertei o botão errado. Tá vendo, gente? Ainda bem que eu não destruí o ovo aqui, velho, nesse vídeo. Porque senão ia ficar repetido. Porque o jogo por si só já é de destruição de ovo alheio, cara. Ai, ai. Segura! Amei! Oba! Aqui, uxa, que porra! Ai, peguei, peguei. Caguei. Me segura! Me segura, moço! Eu me matei antes. Dane-se, velho. É isso, mano. Tem leite ali embaixo. Ok, vamos agarrar aqui. Deixa eu mudar. Ah, eu queria mudar o visual, mano. Eu queria virar o sorvetão, mano. Não deu tempo de apertar. Eu fiquei muito desesperado, velho. Vamos com calma aqui, que a gente tá no... O que que é isso? Uma padaria, velho? Mano, essa é a padaria mais imbecil que eu já vi na minha vida, cara. Eu tô amando. Ai, ai. Ai, cuidado com o amassador. Não! Cuidado com o amassador. Mano, o ovo nem tá... Parece os ovos que eu não vim trazer pra casa, que eu compro os ovos, aí eu trago pra casa. Chega tudo quebrado, mano. Do nada. Nem mexo o bagulho, já quebra. Ai! Calma. Vamos. Será que é por baixo aqui? Nossa senhora, eu tô sendo arregaçado. Mas calma, o ovo ainda tá inteiro. Quer dizer que ainda tem uma esperança. Agarra no vaso! Agarra! Pera. Não. Eu cheguei tão longe. Tão perto, mas tão longe. Só foi por baixo, mano. Ai, minha cabeça. Só foi por baixo, acho que dá bom, hein. Tá bom, mano. Traidores? O que que é isso? Oi, cara. É a mamãe. Eu tenho certeza... Espero que você esteja bem. Já faz quase cinco anos desde que eu vi você. Se você não vem mais, eu respondo de minhas ligações. Sabe, você deveria pedir desculpa para a sua irmã. Ela só estava fazendo o que era certo. Me liga em breve. Com amor, mamãe. Ixi, tem uma lore... Ai! Segura o ovo, pô. Segura o ovo, irmão. Nossa, tem uma lore aqui por trás do game, mano. Tem uma lore aqui com o maluco, velho. Será que o cara... Será que a irmã é o ovo? Ai! Caceta. Nossa, eu vou ir muito. Pera aí. Segura! Olha o infinito! E além! Não! Uh! Nossa! Ah, não. Perdi, perdi. Ai, perdi. Agarra, 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 agarra do ar, agarra do ar! Cara, isso aqui está difícil. Isso aqui está difícil, mano. Isso aqui está difícil. Essa é só a primeira. Ai! Fase. Ok. Segura! A fechadura! A cachoeira! O... O espátulo. Meu Deus do céu. Tudo torto, ó. Olha a mãozinha dele, cara. Ai, minha cabeça. Ovo tem cabeça? Porque, tecnicamente, a cabeça em si já é o próprio ovo, né? Pera aí. Se eu ficar segurando aqui, será que eu... O sushi! Eita! Virei o sushi, meu nobre. É isso. É isso, cara. A roupa de sushi, velho. Pera aí. Eu já sei como é que eu vou sair dessa. Uhul! Pega o vinho. Pega o vinho, garoto. Tomara que seja a tinta suave, mano. Nossa, olha essa atrocidade escalando. Imagina você ver isso na sua frente. O que você faz, mano? Eu acho que eu corro, velho. E não é pouco não, tá ligado? Pera. Tá. Let's go! Calma. Aê! Consegui, consegui. Beleza. Segura. Não, pera aí. Não consegui nada, velho. O que eu preciso fazer aqui? Pera aí. Eu estou confuso. Tá. Calmou. Aí agora sobe! Meu Deus do céu. Que medo. Como é que eu... Como é que eu faço isso, velho? Ih, eu estou perdido, gente. Tem uma plaquinha falando que eu preciso subir. Mas eu vou subir para onde, meu nobre? Eu vou subir como, velho? Eu vou mamar! Aí, eu já estou no lugar certinho. É só bater com a massa. GG, mano. Tá lá, velho. Tá lá ou não tá, meu nobre? Nossa senhora, velho. É muito bom ver o sushi quebrando. Ai, caraca. Pera aí. Aqui eu preciso ser pro player. Vamos ser pro player? Vamos ser pro player pelo menos uma vez na vida? Vamos. 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 Não, não me esmaga. Nossa, o bracinho. Ah, mano. Sério que tem um checkpoint ali em cima, cara? Eu estou voltando aqui 300 mil vezes, cara? Não. Aquele checkpoint lá é... Pera aí. Eu vi um outro item ali em cima, hein? Pô, que bacana, mano. Quanto mais você explora, mais item tu acha, cara? Que isso, cara? Pera aí. Vamos fazer a boa aqui, ó. Subir! Pera aí. Caraca, que violência, mano. Quem que tá passando esse bagulho no vidro, cara? Não é massa vidro não, cara. Você tem que aprender a... Tá bom, então. Não precisa aprender nada, não. Ok, ali eu preciso pensar fora da caixinha, mano. Pera. Calma. Segura. Como é que eu vou pegar aquilo, velho? Nossa, eu preciso ser muito pro player, velho. Vou precisar ser muito pro player, porque eu não consigo agarrar, tipo, ali. Opa. Ah, não consegue. Não consegue, né? Não consegue, xuxi, né? Não consegue, velho. Pega! Nossa, mano. Ah, é o abacate. Olha lá, quero abacate, irmão. Vai se lascar, mano. Eu queria uma coxinha pra colocar esse ovo dentro. Ai, ai. Calma, segura. Vou virar o melete. Zerei o game. Zerei o game. Mano, eu caí... O cara tá fazendo bolo. Esse era o objetivo do game. Zerei. Zerei, velho. Zerei. Tá? Caraca, gente. É o seguinte. Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque esse jogo é muito viciante. Eu tô com medo de ficar indo, indo, e daqui a pouco eu vou ver. Passei quatro horas jogando isso aqui, velho. Um jogo bem divertido. Honestamente, me lembrou bastante aquele Getting Over It lá, como eu já falei nesse vídeo. Então, se você curtiu esse game, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Vai dar uma conferida e deixa um ovinho do seu lado pra dar sorte. Consegue umas roupas da hora pra ele, que eu tenho certeza que ele tá morrendo de frio, tá bom? Gente, dito isso, a gente se vê na próxima. Um beijo pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreve pra não perder nenhuma novidade. E até mais. Falou e tchau.